Vem lá em cima cara, mata, mata. Cuidado que tem aqui. Bota um cara ali em cima, tá tomando tiro. Volta, 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 volta. Vez eu voltar, vai vez eu voltar. Vez eu voltar. Ali ó, ali ó, mata ali. Tá muito sério. Aqui ó. Vou lá terminar. Matei. Bota, 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 bota. Passei pro lado aqui. Estou seguro aqui. Eu vim mais agora. A gente vai ter que dar mais uma voltinha pro lugar. Recarrega. Ó, tem cobertura ali no canto. Vem, vem. Pula aqui ó, pula aqui. O cara tá vindo aqui. Dá a volta por trás dessa pedra aqui ó. Descada aí não tem ninguém. Tá em cima. Vou sair aqui e vou matar. Aqui. Matei. Termina, termina, termina. Eu tô sem munição, ele tá, ele tá ir vivendo. Eu não tenho. Dá um. Dá um. Dá um. Mais um? Mais um na minha frente. Tem mais um, tem mais um aqui. Só tá deitado o colega dele. Yes! Tchau. Tchau.